Oi, meus amores! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje, gente, vim aqui contar pra vocês, vim mostrar o que é que eu estou ou estava usando no meu cabelo em processo de alisamento. Desde que eu fiz progressiva, né, saí do meu cabelo natural, cacheado. Vocês têm amado acompanhar aqui no canal, né, todo esse processo de progressiva, retoque de raiz. Vocês já estavam me enchendo de perguntas e todo vídeo vocês perguntavam quando que vai fazer o retoque de raiz, quando, quando, quando. Então por isso que eu decidi trazer esse vídeo. Eu simplesmente poderia ter deletado ele da minha vida e partisse pra outra. Mas como eu gosto de compartilhar tudo com vocês, eu resolvi trazer esse vídeo. E também, né, gente, o Enem, que é a química que eu utilizei no meu cabelo, é gradativo. Então não tinha como eu chegar e gravar o primeiro vídeo aqui, sendo que não ia dar nenhum resultado, não ia dar nenhuma diferença. Então o que é que eu fiz? Eu fui gravando as aplicações que eu fiz e eu compartilhei tudo, gente. Até o dia de hoje que eu estou fazendo essa introdução pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Vocês já vão entender tudo, tá? Usei ele no meu cabelo e me arrependi. E assista o vídeo até o final antes de comentar qualquer coisa, tá? Se você é uma pessoa que usa esse produto, que gosta, ou se você já teve alguma experiência também. Eu quero que você comente pra gente trocar ideias e experiências sobre esse produto, tá? Mas de início, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá bom? Continua assistindo o vídeo, que tá muito legal. Compartilhei tudo, tudo, tudo com vocês, tá bom? É isso, gente. Bora lá começar. Então, gente, o ENE que eu escolhi para aplicar no meu cabelo foi o ENE Pelúcia, Pelúcia Médio, em pote, né? E comecei as minhas aplicações no dia 20 dos 6. Eu tô mostrando pra vocês o meu cabelo, né? A raiz tá bem crescida. E o cabelo no sol, pra gente comparar a cor do cabelo também. Tá meio avermelhado, né? Fica meio avermelhado no sol por conta da tinta, né? Que eu tinha pintado, tava desbotando e tudo mais. Então vamos lá pra primeira aplicação. Não sabia direito. Eu lavei meu cabelo no dia anterior. Não fiz chapinha na raiz, não fiz nada. Só fui passando. Mas eu vi uma dica de que passar essa escova ali pra alinhar os fios. Então eu já, primeira aplicação, já usei essa escova. E fui passando dessa forma. E depois eu usei o plástico filme, né? Que eu também vi essa dica. Então eu pesquisei muito antes de começar. Gente, uma coisa aqui pra falar pra vocês também sobre o Enem. A gente sabe que é gradativo, né? Eu sei que é gradativo e não analisou nada ainda. Isso aí eu já tenho ciência. Mas em relação a primeiras impressões do produto, contato do produto no meu cabelo, Eu senti uma emoliência surreal, gente. Então já é um ponto muito positivo, né? Porque eu tava com um pouco de medo, assim, receosa de usar o Enem. Mas eu fui. Você sabe que eu sou doida, né? Então se o cabelo tivesse ficado ressecado, sei lá, algumas coisas, assim, já ia mostrar logo. Então essa primeira impressão foi excelente, assim, no meu cabelo. Ó, dá pra vocês verem. Nem passei o levinho ainda, não passei nada. Tá muito macio, assim, sabe? Na hora da máscara eu achei até que desmaiou mais. Tipo, o Enem, que já tava no meu cabelo, fez a máscara ficar mais desmaiada ainda. O co-wash também não embolou nada o cabelo. Usei o shampoo certo também. E os produtos que eu usei nessa minha primeira lavagem foram esses. Usei o co-wash, é um produto próprio pra fazer essa limpeza mais suave do cabelo, da Lola Cosméticos. E sobre o cheiro do Enem, gente, na embalagem eu senti um cheiro bem perfumado. Mas quando você vai aplicando no cabelo, né, o Enem entra em contato com o fio. Eu senti que mudou, sim, um pouco o cheiro. Mas usei todos esses produtos, né, o shampoo que tem um cheiro maravilhoso. Comprei também esse levinho, que é pra quem usa Enem mesmo. E eu gostei muito. Então o cheiro não ficou no meu cabelo, gente. Eu lavei muito bem. Lavei quatro vezes, duas com co-wash e duas com shampoo. E passei chapinha no cabelo e o resultado foi esse, tá? No outro dia, né, dia 24, foi dia de aplicar o Enem novamente. Então eu fiz a chapinha na raiz, até pra ficar mais fácil na hora da aplicação. E fui passando no meu cabelo. Deixei passando aí rápido pra vocês. E novamente eu utilizei a escova pra alinhar ainda mais o meu cabelo, tá bom? E é isso, gente. O cheiro do Enem não me incomodou, tá? Porque eu usei produtos cheirosos e também eu limpei bastante. Lavei muito bem o cabelo. Se deixar resquício de Enem, aí sim o cheiro fica, tá? Depois de esperar uma hora com o Enem na cabeça, foi a hora da lavagem. Eu utilizei pra fazer o co-wash uma máscara da Scala, que é bem mais barata do que aquele produto da Lola. Eu usei também essa linha de shampoo e condicionador da Eudora. E eu usei também esse shampoo esfoliante. Então eu passei duas vezes o co-wash, que é a máscara da Scala. Usei esse shampoo da Lola, que é esfoliante. E usei o shampoo da Eudora e depois o condicionador. Então no total foi quatro vezes de lavagem e uma só de condicionador. Não fiz tratamento nesse dia. Olha só, gente. Vim aqui pra essa luz pra vocês verem meu cabelo. Ignorem a cara de doença da pessoa. Eu tô mal da gripe, tá, gente? E mesmo assim eu lavei o cabelo. Passei meia hora no banheiro. Só pra manter a aplicação em dia. Ó, a parte que está lisa, gente. Eu tô passando também, né? Pra quem não conhece o Enei, não sabe. Tem que passar tanto pela cor, né? Eu acho que dessa segunda vez já tingiu mais o meu cabelo, que tava desbotado. Que eu pinto de preto. Mas o meu cabelo já é preto mesmo, gente. Bem preto. Enfim. Eu só vou passar, no caso... Passei duas vezes agora. Eu acho que eu só vou passar mais uma vez o meu cabelo inteiro. E vou começar a passar só na raiz. Eu vou vendo aí se precisa passar mais vezes no cabelo inteiro. Acho que uma terceira ou quarta vez eu já passo só na raiz. Hoje foi dia de retoque, só que eu vou sair. Então eu tô fazendo aqui na agilidade. Então eu já tô aí colocando a rotina do Enei. Não, na verdade eu tô colocando o Enei na minha rotina, né? Então eu já me programei tudo certinho pra não ficar em falta. Inclusive hoje deu preguiça. Terceira aplicação hoje eu já tô com preguiça. Porque tá fazendo frio. Mas bora continuar, né? Eu tô com um plástico filme aqui embaixo, gente. Coloquei a sacola porque a parte de trás do meu cabelo, o comprimento, tava ficando com um resquício de Enei. Então na outra lavagem eu tive até que, na hora do coaxe, passar a escova, né? O pente. Porque tava ficando muito durinho. Então eu coloquei a sacola aqui por cima por conta do comprimento do cabelo, tá? Meus amores, essa daí foi a quarta aplicação. Eu não mostrei o resultado da outra porque não vi diferença nenhuma, ok? Então eu fiz a aplicação somente na raiz. E aí que começa, gente. Eu resolvi lavar o cabelo no tanque, né? Sem ser no chuveiro. E eu já conto pra vocês. Então esse é o resultado, né? Quarta aplicação. Eu já senti que o cabelo tava bem mais preto. E assim, em questão do alisamento, ainda não foi tão notório, né? Principalmente nas partes de trás da minha cabeça, né? Do cabelo. Mas assim, o cabelo tava macio. Mas assim, gente. Eu não consegui lavar o cabelo direito na pia. Então é aí que começa o problema. Entendeu? Mas eu já falo pra vocês também. Então vamos dar uma olhada na raiz do cabelo que eu sei que vocês gostam de ver. E parece que a parte do meio pra frente da minha cabeça vai alisar mais rápido do que as partes de trás. Olha só. E meu cabelo também tá super pretinho. Tá macio. Mas em alguns fios eu senti que ele tá mais frágil. Assim, não sei, gente. Mas eu já vou conversar com vocês sobre isso. Focando aqui de novo na raiz. Na parte de trás tá bem... Tipo, a mesma coisa ainda. Então do meio pra frente que eu vi diferença. Ó. Na parte que vai chegando mais em cima, no topo da cabeça. Tá começando a alisar. Mas a parte de trás, não. Oi, gente. Então, hoje é dia 6 dos 7. Uma quarta-feira é dia da minha quinta aplicação. Então eu parei aqui pra conversar um pouco com vocês. Eu acredito que com 5 aplicações, que no caso é de hoje, eu tenho bastante coisa assim pra falar com vocês. Eu acredito que eu já expliquei aí, narrei tudo certinho. Porque eu quero que o vídeo fique bem claro e objetivo. Mas hoje eu preciso falar um pouco com vocês sobre essa química, que é o Enem, né? Então assim... Então pra começar, eu já fiz chapinha aqui na raiz. Então meu cabelo, ele tá mais baixinho aqui, só na raiz. Então vocês podem ver que ele tem bastante volume e tal. Enfim, primeira coisa que eu quero pontuar antes de começar a proteger as pontas. Eu vou usar esse produto aqui da Pelúcia, né? Que ele pode ser usado como esse protetor e como levinho também. Então, vocês estão vendo aqui, e pelo vídeo dá pra vocês verem. Esse lado aqui do meu cabelo, ele tá ok, mas assentado. E também eu apliquei o Enem no meu comprimento todo 3 vezes. Então nessa última vez, eu não apliquei no cabelo todo. Meu cabelo já é liso, né gente? Então eu realmente passei pra cor ficar igual, tudo isso. Mas desse lado aqui, ó, vocês podem ver que o meu cabelo tá super esvoaçado, gente. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês. É que durante essas aplicações eu tenho ficado bastante de olho no meu cabelo pra ver reação, tanto positiva quanto negativa. Até porque esse produto aqui é uma química, eu não posso, não esqueço disso, né? Então eu sempre tô de olho no meu cabelo. Aí ontem, quando eu fui lavar meu cabelo, meu cabelo foi lavado ontem. E enfim, o cabelo tá limpo aqui. Eu gostei de aplicar o Enem no cabelo limpo. Eu percebi, além do meu cabelo tá assim, ó, até seco, super esvoaçado, porque na foto ele tá molhado de ontem. Então ele seco também, ele tá super esvoaçado. E eu percebi que tá muito estranho, assim, as pontas, gente. Eu não sei se isso é normal, mas me assustou um pouco. Meu cabelo, em algumas partes, ele tá bem frágil. Inclusive, agora, assim, antes de eu... Quando acabei de alisar a chapinha na raiz, eu comecei a analisar mais o cabelo, tudo. E meu fio é grosso, mas tem fios aqui que eu consigo pegar e identificar que ele tá bem fino e tá frágil. E parece que eu estou tendo quebra, gente. Infelizmente. Então, só pra pontuar aqui pra vocês, que eu já tô pensando o que eu vou fazer. Eu fiquei até com medo de continuar as aplicações, mas como eu já comecei, eu vou continuar, né, até porque eu comprei o produto. Então, eu tenho a metade desse aqui e esse. Gente, tá tendo algum serviço aqui no prédio. Já fiz aqui as repartições, pensei aqui. Então, eu vou passar... Gente, eu não sei se eu tô fazendo merda, meu Deus. Eu tô morrendo de medo. Mas, enfim, eu quero passar o Enem nessas duas mechas na frente, em todo o comprimento, porque eu sinto que precisa também. E a progressiva não tinha pegado muito bem nessas partes da frente, vocês sabem. Então, só pra esclarecer aqui, gente. Como meu cabelo ficou daquele jeito lá da foto, esvoaçado, eu achei que porque o Enem não pegou direito, então por isso que eu resolvi passar. Mas, enfim, eu nem sei o que eu tô fazendo. Enfim, decidi e é isso. E como eu falei, quebra, gente, eu não tô com uma quebra absurda. Até porque eu tenho muito cabelo na minha cabeça, então é meio difícil, sim, de identificar. Eu consigo pelos fios mesmo, tipo, ah, eu vou pegando aqui às vezes, aí quando cai... Aí eu consigo identificar da minha maneira, porque eu tenho bastante cabelo. Mas, enfim, vamos começar aqui a... a proteger as pontas do cabelo, porque senão eu vou conversar, vai passar o tempo. E Enem leva um tempo. Então, sobre o tempo também é algo que eu queria conversar com vocês. Gente, eu não vou conversar muito não, tá? Também eu não sei como é que vai ser o proceder. Eu acho que depois dessa aplicação de hoje, que é a quinta, eu vou só mostrar os resultados pra vocês. Eu antes e depois, depois dessa aplicação, até acabar os Enem que eu tenho aqui, até pro vídeo não ficar longo. E no final eu dou um resumão do que é que eu vou fazer, se eu vou continuar ou não. Tipo assim, gente, o Enem, eu acredito que eu já falei no começo do vídeo porque que eu pensei em passar essa química, pela cor e tudo mais. Só que, na prática, é outra coisa, né, gente? Leva muito tempo. E minha última aplicação, que foi a quarta, eu só mostrei bem rápido aí pra vocês. Eu lavei no tanque. Foi a primeira vez que eu lavei fora do chuveiro. E assim, gente, a pior coisa que eu fiz. Acho que por isso que deu esse probleminha. Suave, porque eu tomo bastante cuidado com o cabelo, né? Vocês sabem. Então, no tanque, gente, ficou resíduo de Enem no meu cabelo porque eu não consegui lavar direito. Eu lavei umas cinco vezes, tipo, três ou quatro vezes com o co-wash, né, o creme, e mais duas com o shampoo. E não tava querendo sair de jeito nenhum. E aí, depois dessa aplicação, né, que foi a quarta, semana passada, né, gente? É... Ficou com um cheiro de Enem horrível. Meu cabelo ficou... Sério, gente, ficou muito ruim. Cheiro. Ele também não ficou com um caimento muito bom. Tanto que antes dessa aplicação, né, de hoje, eu lavei meu cabelo duas vezes depois daquela aplicação. E o cheiro continua, viu? Quando você deixa resíduo de Enem e impregna no seu cabelo. É... É tenso. E aí, eu senti que meu cabelo caiu um pouco mais também nessas duas lavagens que eu fiz, a de ontem. E anteontem também, que eu tinha lavado o cabelo, gravei vídeo e tal. Eu senti que o cabelo caiu. Isso por um pouquinho só de resíduo que eu deixei, gente. Foi mais ou menos aqui atrás da cabeça. Dado, enfim, eu fiquei já... Ah, gente, desanimada, viu? Porque antes do Enem, eu ia testar uma progressiva, né? Falei de retóx, vocês sabem. Aí eu... Ah, não, vou testar o Enem. E também, essa progressiva que eu queria testar, ela é compatível com o Enem. Então, eu falei, ah, vou no Enem primeiro. Se der certo, eu continuo com a química. Se não der certo... Aí, eu sei que tem progress... Essa progressiva que eu quero testar... Aí, a progressiva que eu quero testar... Ela é compatível com o Enem depois e beleza. Aí, é isso. Se não der certo, eu vou esperar, é claro, né, gente? Não vou tacar química em cima de química. Eu não recomendo. Mas, enfim... Até por isso mesmo que eu vou continuar só na raiz do Enem, nessa parte aqui. Então, gente, já na hora da aplicação, resolvi falar aqui com vocês, né? Porque eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu tenho pra falar. Mas, assim, do fundo do meu coração, gente, se o Enem não der certo comigo, eu tenho que usar alguma outra coisa. Então, por isso que eu citei progressiva, né? Não sei se algumas meninas que usam o Enem pode ver esse vídeo e não sei, gente. Enfim, mas eu realmente queria compartilhar a minha experiência com o meu cabelo usando essa química, tá bom? Gente, a aplicação. Eu vou colocar o plástico filme e nas duas mechas da frente eu apliquei em todo o cabelo, tá? E olha só a zona, gente. Olha o chão, gente. Tá cheio de cabelo. Sobrou um pouco aqui, mas não tem como reaproveitar. Olha só. Usei essa escova aqui hoje. E é isso. Até as paredes estão meladas. Eu vou dar uma limpada aqui, mas eu vou colocar logo a sacola. E olhem só, gente. Acabei de aplicar agora. E é isso. O barulho tá horrível. Então, depois eu venho falar um pouco com vocês, ok? Então, depois eu fui fazer um tratamento, gente. Depois do outro dia. Então, ali, ó. Dá pra vocês verem um pedacinho de cabelo, né? Que tá quebrando. Tô com creme na mão porque eu tava passando a mão no cabelo e do nada eu vi esses pedaços. E aí eu filmei o chão pra vocês. Então, dá pra ver nitidamente que eu estou com quebra, gente. E no dia de hoje, né? Que é uma quarta-feira. Eu estou finalizando o vídeo porque amanhã na quinta eu já quero liberar esse vídeo pra vocês. Eu não gosto de ficar muito tempo sem falar essa coisa com vocês, principalmente sobre cabelo. Vocês me perguntam muito. então, vou aqui contar pra vocês o porquê que eu me arrependi do Enem, porquê que não rolou no meu cabelo e etc, né, gente? Vamos lá. Continuando aí, como eu finalizei a gravação no domingo, eu resolvi fazer um tratamento no meu cabelo. Eu senti que meu cabelo tava bastante frágil. Assim, eu fico reparando bem no meu cabelo porque eu tenho muito cabelo. Meu cabelo é cheio. Então, eu não consigo parar e falar assim, ah, gente, essa mecha aqui tá quebrada. A menos que eu analise bem, coloque um espelho, então fica um pouco difícil pra mim. Mas aqui em cima, dá pra vocês perceberem que aqui tá quebrado, tá? Não é um simples frizz, não, gente. Ele tá quebrado. Essa daqui foi a... Essa parte aqui da minha cabeça, né, do cabelo, foi o que eu reparei que tá mais quebrado do que as outras partes, tá? Que eu consegui identificar. Tem algumas aqui também. E olhando pro meu fio, eu percebi sim. Eu acho que isso é normal, né, gente? Todo cabelo tem uma mistura. Não é todo cabelo que é grosso. Tem alguns fios que são mais médios ou finos. Enfim, uma mistura. Então, esses fios mais frágeis do meu cabelo estavam bem danificados. E eu consegui ver, tipo, o cotoco, né? Tipo, alguns fios. Por isso que meu cabelo é cheio e esconde muito. É isso que eu tô querendo dizer. Esconde os fios. Então, eu realmente tenho que parar, analisar. Aí, olhando assim, eu vejo que tem um fio tá aqui, outro tá lá embaixo. Entendeu? Então, eu tive quebra com o Enem. Mas foi uma quebra suave. Porque eu já vi pessoas que ficam com uma quebra, assim, gente. Horrível com o Enem. Pra quem tem pouco cabelo, então, é notório quando o cabelo quebra. Mas, enfim. Fiz o tratamento, né, com esses produtos aqui. Ótimo. Já salvou meu cabelo. E na segunda-feira, que eu não gravei pra vocês, porque eu falei, não. Eu vou ter que tomar a decisão se eu vou continuar com o Enem, se eu não vou. E fiz a minha aplicação olhando bem pro espelho, analisando o cabelo, os fios que caíam, alguma coisa de quebra. Olhei tudo nessa segunda-feira, tá? Então, foi a última aplicação. Eu não vou mais aplicar o Enem. Por isso que eu tô aqui também finalizando o vídeo. Pra atualizar vocês, tá bom? Então, primeiro ponto. A quebra. Segunda coisa. Tipo assim, como eu falei já, em algum tempo aí do vídeo. Eu pesquisei muito sobre o Enem. Mas, quando você leva o Enem pra sua rotina, na prática mesmo, é totalmente diferente. Então, assim, eu sei que muitas de vocês, algumas podem usar o Enem. Pode pensar de outra forma. E tá tudo bem, gente. Eu só tô compartilhando o que aconteceu comigo. O que é que eu acho. O que é que eu penso sobre o meu cabelo. Tá? E uma coisa, gente. Sobre o Enem. Eu fiquei com a... Não que eu me enganei. Mas, assim, eu vejo muita gente falando, né? Quem usa que o Enem é uma química mais fraca. É gradativo. Mas não deixa de ser uma química, né? Eu tinha isso em mente. Que é gradativo. Que tem que usar várias vezes. Mas, realmente, na prática, é diferente a história. E o Enem, gente. Se você dá um vacilo com ele. Eu falei pra vocês, né? Gente, eu fui lavar o cabelo na pia, né? Na lavanderia. Que, às vezes, eu faço isso. E ficou resquício de Enem no meu cabelo. Gente, foi a pior merda que aconteceu comigo. Foi isso. Foi daí que desandou tudo. Tava tudo indo bem. Piorou. Deu ruim, entendeu? Porque ficou resquício de Enem. Quando fica resquício de Enem no cabelo, minha filha, o cheiro também fica nada agradável. Entendeu? E foi, acho que, no final de semana, não podia lavar. Fui pra igreja com o cabelo feio adorento. E foi a única... E também, uma coisa pra ressaltar pra vocês. Quando eu comecei as aplicações do Enem, eu fiquei logo gripada. Então, eu não consegui identificar cheiro de Enem nenhum. Então, tem horas que eu falo. Gente, o cheiro do Enem, pra mim, foi tranquilo. Porque eu estava gripada, estava com o nariz entupido. Depois que eu vim cair na real, tá? Mas fica assim, com um cheiro bem suave. Tipo, agora, quando eu mexo no cabelo, fica com aquele cheiro de Enem, mas, tipo, bem longe, sabe? Mas aí, deixei resquício de Enem no cabelo. Ficou com um cheiro forte. Aí que eu vim começar a ver as quebras do cabelo. O cabelo ficou fraco. E mudou totalmente o aspecto, né, gente? Porque vocês estavam até elogiando. Meu cabelo estava com cheio natural. E agora, ele está muito feio. Gente, eu estava me achando muito feio esses dias. Eu estava... Desmotivada, entendeu? Desanimada, destina baixa. Porque foi meu cabelo. O Enem deixa o cabelo chapa, gente. Chapa, chapa, chapa. E eu mostrei pra vocês que... Eu apliquei o Enem no cabelo todo três vezes. Não deu tanta diferença assim logo no início. E aí, eu fui fazendo na raiz, né? E, gente, mesmo que eu passasse óleo. Passei óleo nas vezes que foi só na raiz. Passei creme. O Enem, na hora do enxágue, desce pro comprimento. Então, por isso que meu cabelo tá dessa forma aqui também. Então, ele ficou totalmente chapado. Chapado, chapado, chapado. Porque mesmo que você proteja as pontas, ele desce. Então, eu já não gostei. Eu já não tô gostando mais do resultado. E agora, eu não tenho mais o que fazer. A não ser parar de usar. Aqui no caso, eu já parei. Não vou mais usar. Eu vou começar a tratar o cabelo. Porque eu ainda tô sentindo meu cabelo em algumas... Né? Algumas mechas, fios mais frágeis. Então, hoje também já vou fazer um cronograma capilar. E uma coisa também que eu senti do Enem é que... Você tem que fazer hidratação todas as... Toda semana, gente. E o meu cronograma, como eu já tinha compartilhado com vocês. Eu não fazia hidratação toda vez que eu lavava, né? Porque três vezes na semana é demais. Mas o meu cabelo com progressivo, ele tava já mais saudável. Tava já acostumado com essa rotina capilar. Lavar com shampoo e condicionador. Fazer uma etapa do cronograma quando precisasse. E o Enem não. Eu senti que todas as vezes que eu tinha que lavar, eu precisava fazer uma máscara. E isso também contribuiu na quebra. Porque eu mostrei aí pra vocês. Gente, usei só o shampoo e condicionador e o coax. Não, gente. Detonou o cabelo também isso. Porque todas as vezes ele precisava de uma máscara. E teve algumas vezes que eu não fiz a máscara. Por conta de estar acostumada com o meu cronograma capilar. Entendeu? Então é basicamente isso, gente. O vídeo tá longo. Mas eu acredito que esse final aqui eu precisava contar pra vocês. Pra vocês não ficarem confusas. Eu sou doida. Quis testar o Enem. Testei. Não rolou. Talvez tenha até outro motivo. Que eu não lembrei agora de falar pra vocês. Do qual eu me arrependi de ter usado. Mas em questão foi isso, né? Todas as vezes ele descer pras pontas. Que a gente não quer que alise mais nas pontas, né? Eu gosto do meu cabelo volumoso. Já não tá mais volumoso. É... O que mais? Eu acho que pra mim a única vantagem do Enem que tem, assim, é a questão do tingimento. Porque o preto fica bonito. Não desbota. E fora que também alisar, gente. Eu passei 5, 6 vezes, eu acho. Acho que foi 6 vezes. O Enem no cabelo. E... Não alisou. Meu cabelo não alisou. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá o cabelo atrás, né? O importante. Aqui na frente ele tá assim. Deu uma leve alisada. Mas a raiz ainda tá enrolada. Tá vendo, gente? Porém, aqui na frente... Ó. Aqui na frente tá menos do que atrás. Vocês vão ver. Ó. Começando aqui, gente. Já tá bem enrolado. Tá vendo? Essa parte. E aqui por dentro... Principalmente aqui embaixo na nuca. Olhem. O cabelo ainda tá super enrolado, gente. Ó. Então, é isso. O cabelo tá super enrolado ainda. Vou esperar um mês, mais ou menos, pra eu começar a usar progressiva que eu quero testar. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se você usa o Enem, gosta, comenta aí. Se você também não teve uma experiência boa com o Enem, comenta que eu quero saber. Mas é isso. Só pra esclarecer pra vocês. Eu poderia nem trazer o vídeo, mas eu acho que ia ficar muito confuso, né? Eu gravar um vídeo... Ah, testei progressiva tal com o meu cabelo com o Enem. Aí vocês iam ficar se perguntando. Que Enem, minha filha? Que você nunca mostrou pra gente. Então ia ficar confuso. Então eu tô aqui esclarecendo. Que agora vai ser um cuidado... Ah, gente. Parece que eu procuro, né? Eu procuro arte. Quando eu for usar progressiva, vai ser um negócio mais sério, né? Mas esperar um pouco mais pra fazer o teste de médio. Tudo certinho. Pra realmente ter cuidado com o cabelo que tá com o Enem. É arriscado, né, gente? Eu tô com bastante medo. Mas a partir de hoje já vou começar a cuidar do cabelo. Tá bom? E é isso, amores. O vídeo fica por aqui, tá bom? Espero que tenham gostado de acompanhar, né? Que eu compartilhei com vocês essa experiência com esse produto. É isso, gente. Tchau, tchau.